E está preso temporariamente por 30 dias na diga de Rio Preto, suspeito de ter matado a ex-namorada. A jovem estava desaparecida há dois dias e o corpo dela foi encontrado ontem numa estrada de terra entre Rio Preto e Mirassol. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo na diga de Rio Preto e tem os detalhes. Melissa, o homem confessou o crime. Boa tarde. Olá André, uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Confessou sim e ainda deu detalhes de como matou a jovem. Durante o depoimento o suspeito disse que enforcou a vítima com as mãos, depois com um fio de telefone e ainda teria jogado um bloco de concreto na cabeça dela. E a polícia só chegou até a localização, só descobriu onde estava o corpo de Luana Mendes, depois de um intenso trabalho de investigação da diga aqui de Rio Preto. Ele estava jogado em uma estrada de terra na zona rural de Mirassol, atrás ali de um pequeno morro. As marcas de onde o crime aconteceu ainda são visíveis por lá. E quem está aqui conosco e tem todos os detalhes desse caso, é o delegado responsável por essa investigação, doutor Alceu Lima de Oliveira Júnior. Doutor, um crime realmente que chamou bastante a atenção de toda a região, não é mesmo? Como é que a polícia chegou até esse suspeito? Boa tarde. Boa tarde. Foi um serviço do CIPOL, do CIAP, Desculpe, Setor de Inteligência e Apoio Policial aqui da DIG, e também de duas equipes de investigação que trabalharam até a madrugada para conseguir esse desfecho. E durante esse depoimento, o que esse suspeito falou? Alguma coisa chamou a atenção da polícia? O que ele disse? Qual foi a motivação desse crime? Chama a atenção. Ele já tem alguns B.O.s antecedentes com mulheres que fogem muito da normalidade. Desde o início foi o principal suspeito e graças a um excelente serviço do pessoal do CIAP, foi localizado o corpo. Já tinha sido pedido a prisão temporária dele e logo quando ele foi pego ele já confessou o crime. Foi frio ao confessar o crime, foi frio ao ser preso, ele alega que a esganou, após ele a estrangulou, e no local a gente constatou que ele jogou um bloco de concreto na cabeça da vítima. E ele disse por que ele fez isso? Ciúmes dela, disse que ela ofendia e que ela dizia que gostava do ex-marido e que iria voltar com ele por ser o pai da filha dela. E o que acontece com ele a partir de agora? Ele está preso temporariamente, por 30 dias e provavelmente vai ser decretada a prisão preventiva dele. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Andréia? Nossa, quanta frieza mesmo, né? Obrigada, Melissa.